No mês de janeiro deste ano, foram criados mais de 260 mil empregos formais em todo o país. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o Caged, divulgado nesta terça-feira. O saldo é o melhor da série histórica, o que significa a maior alta para o mês de janeiro desde 1992. Considerado serviço essencial, o setor de supermercados no Brasil registrou o crescimento nos últimos meses. Nós temos uma média de 100 contratações por mês, essa média deve permanecer nos próximos meses, inclusive até aumentar, porque nós tivemos a necessidade de contratar colaboradores para novos serviços, como foi o caso do e-commerce, que teve um crescimento. Janeiro contabilizou mais de 260 mil empregos formais. O saldo positivo vem do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o Caged. O balanço mensal foi apresentado nesta terça-feira pelo Ministério da Economia. Nós começamos, depois de dois ou três meses de forte impacto, nós começamos uma retomada gradual no ritmo de geração de empregos. De acordo com o Caged, o total de empregos com carteira assinada no país somou mais de 39 milhões em janeiro, o que representa uma variação de 0,66% em relação ao mês anterior. Os dados também apontam saldo positivo no nível de emprego nos cinco grupos de atividade econômica, indústria, serviços, construção, agricultura e comércio. O Brasil está gerando empregos, o Brasil está evitando demissões, nós estamos conseguindo fazer com que a economia continue viva. O ministro Paulo Guedes destacou ainda a importância da vacinação em massa. Permite o retorno seguro ao trabalho. Nós queremos justamente que esses 38 milhões de invisíveis vacinados, eles podem sair e trabalhar todo dia. Então, a solução é vacinar em massa para garantir o retorno ao trabalho.